Olá, eu sou o Anderson. Estarei com vocês nesta aula de matemática. Nosso tema da aula de hoje é equações e inequações. Vamos para as equações do primeiro grau. Iremos revisar por meio de uma questão, de uma situação-problema. Monte e resolva a equação correspondente à situação proposta. Em seguida, analise se o número obtido é uma resposta possível para ela. Então, temos a seguinte situação-problema. Pensei em um número natural. Multipliquei-o por 2 e acrescentei 5 ao resultado, obtendo 10. Em que número eu pensei? Esse número natural pode ser representado pela letra X ou por uma outra letra qualquer. Se eu multipliquei o resultado por 2, eu vou ter 2X. E acrescentei 5, se eu estou acrescentando, eu estou somando 5. Obtendo 10, o nosso resultado vai ser 10. Vamos ver a equação. Pensei em um número X, multipliquei por 2, deu 2X. Adicionei 5 e o resultado obtido foi 10. Agora, o nosso próximo passo é resolver essa equação. Nosso objetivo é tirar o 5 do primeiro membro. Para isso, eu vou usar a operação inversa da adição. Se eu estou somando 5, eu vou subtrair 5 dos dois lados. Quando eu faço a operação dos dois lados, eu não altero o valor da equação. Esse mais 5 com menos 5 vai dar zero, ficando no primeiro membro apenas o 2X. No segundo membro, 10 menos 5 será igual a 5. Agora, eu tenho 2X e eu preciso saber o valor de X. Para isso, eu vou utilizar também a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Vou dividir por 2 dos dois lados. Obtendo um valor de 2,5. Por que 2,5? Olhem só. 2X dividido por 2 dá X. 5 dividido por 2 dá 2,5. Será que 2,5 seria o resultado dessa situação problema? Observem logo no início do problema que ele fala. Pensei em um número natural. 2,5 não é um número natural, é um número racional. Então, nós não temos solução para esse problema. O problema não tem resposta possível, pois o valor da incógnita é um racional. E o número pensado deveria ser natural. Agora, iremos para as inequações. Nas inequações, temos algumas diferenças das equações. Enquanto a equação representa uma igualdade, a inequação representa uma desigualdade. Na equação, como é uma igualdade, nós utilizamos apenas o sinal de igual. Já na inequação, nós utilizamos o símbolo maior que, o menor que, maior ou igual, menor ou igual, ou diferente. Uma inequação representa uma desigualdade, um desequilíbrio. Observe essa balança de pratos. Um lado está mais alto do que o outro. Então, representa que a massa desses objetos é menor que a massa dos objetos que estão à direita. Vamos resolver agora esta inequação. Observando a balança, nós temos três cubos do lado esquerdo da balança e, do lado direito da balança, um peso de 250 gramas e um cubo valendo x. Então, temos que 3x precisa ser menor que 250 gramas mais x. Por que tem que ser menor? A gente observa que esse lado da balança, que esse prato, ele está mais alto. Então, a massa dele é menor. Resolvendo esta inequação, nós teremos que pegar esse x e passar para o primeiro membro. Tirar esse x do segundo membro. Para isso, utilizaremos a operação inversa. Se eu estou somando o x, eu vou subtrair o x dos dois lados. Teremos, então, que 3x menos x dá 2x. Mais x com menos x dá zero. Zero mais 250, 250. Como eu tenho 2x, eu preciso dividir os dois lados por 2. irei obter x, tem que ser menor que 125 gramas. Para essa situação ser verdadeira, o valor de cada cubo precisa ser menor que 125 gramas. Se ele for igual a 125 gramas, eu teria um equilíbrio. E não é o caso. Vamos agora para uma informação importante a respeito das inequações. Quando multiplicamos ou dividimos os dois membros de uma inequação por um mesmo número negativo, invertemos o sinal da desigualdade para que a sentença obtida seja verdadeira. Vamos exemplificar essa explicação por meio de uma questão. Descreva, se possível, os elementos que satisfazem as desigualdades a seguir. Aqui, observem que eu coloquei o conjunto universo. Quais são as respostas que são possíveis? As respostas precisam estar no conjunto dos números inteiros, que é o z, representado pela letra z. Nós temos a seguinte inequação. Menos 3x é maior ou igual a 9. Menos 3x maior ou igual a 9. Como menos 3 está multiplicando, eu vou aplicar a operação inversa da multiplicação. E vou passar dividindo menos 3 dos dois lados. Como eu estou dividindo por um número negativo, esse sinal eu vou ter que inverter. Se aqui está maior ou igual, ele vai ficar menor ou igual. Resolvendo, nós teremos aqui menos 3 dividido por menos 3 vai dar mais 1, mais 1x. 9 dividido por menos 3 dá menos 3. Então, temos que o resultado da inequação x é menor ou igual a menos 3. Podemos escrever também na forma de conjunto. x pertence aos números inteiros, tal que x é menor ou igual a menos 3. Quem seriam estas respostas? Poderiam ser qualquer número menor que o menos 3, como o menos 4, menos 5, menos 6 e assim por diante. Vamos para mais uma questão. Descreva, se possível, os elementos que satisfazem as desigualdades a seguir. Da mesma forma do exercício anterior, o conjunto universo representa o conjunto dos números inteiros, z. Eu tenho aqui a inequação, menos 2x mais 18 é menor que 6. O processo de resolução é bem parecido com as equações. Se eu tenho mais 18, o inverso da adição é a subtração. Então, eu vou subtrair 18 dos dois lados. subtraindo 18 dos dois lados, vai restar menos 2x, que é menor que menos 12. Por que menos 12? Eu tenho 6 e devo 18. Eu vou ficar devendo 12. Por que eu dividi por 2 aqui, por menos 2? Porque é menos 2 vezes x. Se eu estou multiplicando por menos 2, eu vou dividir por menos 2 dos dois lados. Então, aqui eu vou ter menos 2 por menos 2 dá 1, 1x. Era menor, o sinal vai ser maior. Menos 12 dividido por menos 2, menos com menos, dá mais 6. 12 dividido por 2, mais 6. Representando por meio de um conjunto numérico, eu posso ter a solução. x pertence aos números inteiros, tal que x é maior que 6. Mais uma questão, para finalizarmos a aula de hoje. Para quais valores de x o perímetro do retângulo será maior que 26 centímetros? Vamos observar a figura. Nós temos um retângulo. Esse lado eu vou chamar de x. Aqui também x. A altura eu vou representar por 4 centímetros. Então, aqui também é 4 centímetros. O perímetro é a soma dos lados. Então, eu teria x mais x, mais 4, mais 4, precisa ser maior que 26. Vamos montar a inequação. Então, eu tenho x mais x, mais 4, mais 4, é maior que 26. x mais x, dá 2x. 4 mais 4, 8. Então, ficamos com a inequação. 2x mais 8 é maior que 26. Como aqui eu tenho uma adição, eu vou utilizar a operação inversa. Eu vou colocar aqui menos 8. Esse exercício eu já estou fazendo de uma forma mais direta. Então, eu tenho 2x, que é maior que 26 menos 8. 2x é maior que 18. 26 menos 8, 18. O 2 que está multiplicando o x, eu vou passar dividindo o 18. A operação inversa. E vou obter 9. Para que essa questão seja verdadeira, para que realmente o perímetro seja maior que 26, esse x precisa ser maior que 9. Pessoal, por hoje a aula foi essa. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!